E aí rapazinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que a loja Roja Lux está com 15% de desconto do reloj inteligente Com parcela de até 12 meses de juros, então clique no primeiro link da descrição e adquira já o seu reloj inteligente Se você tiver alguma dúvida, é só chamar eles no direct do mano, que eles vão estar explicando tudo direitinho Pra você poder fazer sua compra com qualidade e com o preço que cabe no seu bolso Aí também a loja está com várias novidades legais como fone sem fio e também tá com desconto que cabe no seu bolso Na moral, também sigam a Roja Lux lá no Instagram, que assim que eles bater tal meta lá, eles vão estar lançando um super desconto Em um relógio lá, tá show de bora, eu não vou falar aqui, eu vou deixar que vocês vão lá no Instagram deles e vejam, ok? Bom, então é isso, Roja Lux, o primeiro link da descrição, adquira já o seu reloj inteligente, fode sem fio Então é isso, bora lá pro vídeo Hoje eu tô aqui pra tá trazendo pra vocês galera, um vídeo me ensinando como tá desbloqueando uma câmera E já apareceu aqui, né véi, ué que da hora mano E agora eu vou estar mostrando pra vocês que essa câmera tira foto ó galera Aí ok, ó, tira uma foto minha, deixa eu tirar uma foto mais chave pro Instagram Agora é só a gente tá clicando aqui em fotografar Aí mano, aí, vai tirar uma foto minha, ó, ela vai explodir E fala galera, aqui quem tá falando é o Helic Flazi Galera, hoje eu tô aqui pra tá trazendo pra vocês galera, um vídeo me ensinando como tá desbloqueando uma câmera Aqui no Minecraft Pop Edition, up do 14.0.4 beta galera, que está funcionando de verdade, bora do Como vocês podem ver, eu tô com abóbora aqui, felizmente, da minha cabeça galera Porque eu tive que fazer uma cirurgia, véi, e minha cara ficou péssima, véi Então, eu só vou mostrar se você clicar no like agora, mano, clica no like, mano Que eu vou tá mostrando meu rosto aqui, galera Na moral, comentem aí e prometam que não vão dar risada, galera Pelo amor de Deus, véi, na hora eu tô muito fio aí galera Então, bora lá, em 3, 2, 1, eu vou tirar galera Como ficou minha cara, véi, eu fiquei zarolho, véi Eu fiquei, mano, véi, na moral, véi, galera Não dê risada de mim, galera Por favor Mas galera, bora lá pro tutorial, galera Eu sei que vocês vão gostar desse vídeo, galera Porque quando falo em câmera que funciona de verdade no Minecraft Pocket Edition Já é uma coisa interessante, né A câmera tira foto de você mesmo, véi Na moral, então é bem legal, beleza E beleza, galera Pra vocês poderem tá conseguindo desbloquear essa câmera que funciona de verdade Aqui no seu Minecraft Pocket Edition Vocês vão tá precisando baixar um aplicativo Que eu vou tá deixando um link aí na descrição, beleza Só não me lembro o nome dele aqui agora, mano Eu acabei de ver um negócio ali, não me lembro o nome Mas, ok, né, galera Bora lá, compartilhando aqui tudo direitinho para vocês, beleza Como vocês podem ver aqui tem todos os meus mundos do Minecraft Pocket Edition, né, mano Então, como vocês podem ver, tem esse daqui A maior meu mundo Live Câmera Então, antes de gravar esse vídeo aqui Eu criei um mundo com o nome câmera Que era aquele que adiantava ler na estante, beleza Só pra tá fazendo esse tutorial aqui para vocês, beleza E o que vocês vão tá fazendo, mano Vocês vão tá vindo aqui, galera No seu mundo Vão tá dando um clique em cima, beleza Como vocês podem ver Já vai abrir pra aqui, ó Como vocês podem ver O nome do mundo é Câmera Tamanho 1.58MB, né, mano Tá no modo criativo Última partida 02 do 11 02 do 11 de 2019 CID do mundo 03 384 7 9 9 8 7 2 Caminho do arquivo É esse caminho aí, beleza Então, o que vocês vão tá fazendo agora Vocês vão tá Virem aqui do lado Vão tá clicando nessa setinha azul que tem aqui, mano Vocês clicam, ok E como vocês podem ver, mano Já vai aparecer tudo aqui, né, mano Vai aparecer todos os lugares aqui Esse lugar que tô em preto aqui, galera Em cinza É o lugar que eu ainda não explorei, beleza Então, como vocês podem ver Eu tô aqui, ó Nessa índia aqui Foi aqui o meu expal Na verdade, o meu expal Foi nessa casinha aqui E eu tô aqui Que é onde eu estive em tal, ok Eu nunca usei esse aplicativo antes, né Então, eu tô gostando bastante dele, beleza Eu não consigo vocês abaixar E beleza O que que a gente vai tá fazendo agora, galera Pra poder tá desbloqueando essa câmera Vocês vão pegar seu dedo Vou arrastar desse lado aqui Não clica nesse maisinho que tem aqui, galera Vocês pegam seu dedo e arrastam pra cá E agora vocês vêm aqui E como vocês podem ver aqui Tem várias opções, mano Tem exibir mapa Selecionar mundo E esses outros aqui, galera O que que você vai tá fazendo, galera Você vai tá vendo aqui nesse NBTS De jogador único Você clica aqui E como vocês podem ver Vai ter essa pastinha aqui Vai ter essa pastinha aqui Vermelha Você clica nela Agora, na verdade Vocês vão tá vindo aqui E procurando Uma pastinha aqui Já deixa eu botar uma pastinha pra vocês O barril agora é achar, né, galera Calma aí Como tá tentando procurar aqui, mano Aqui, galera A pastinha é essa daqui, ó Inventor Inventor E vocês clica aqui nessa pastinha E como vocês podem ver Vai abrir outras pastinhas, né, mano Mas no meu caso aqui Eu vou tá clicando na primeira mesmo, ok E como vocês podem ver aqui Apareceu mais opções Como vocês podem ver aqui Tem o nome Name E outros nomes aí Com o nome Name Manicraft Diamante Swatch Por que Manicraft Diamante E hoje, velho É porque Lá no Manicraft Como vocês viram No começo do vídeo, mano Eu comecei o vídeo Com a espada de diamante, beleza Então aqui é o nome da espada E o que é que você vai tá fazendo, galera Pra poder tá desbloqueando a câmera Vocês vão tá vindo aqui E vão tá digitando o nome Camera Sem esse acento aí no ar Beleza, galera Esse acento, não Esse chapéuzinho Aí no ar Aqui Vocês colocam o nome câmera Vixe, eu acho que eu escrevi errado É, escrevi errado Câmera E, ok, mano É só isso daqui Agora vocês cliquem em avançar E agora que vocês colocaram O nome câmera aqui, mano É só você tá clicando Nesse negocinho azul aqui, galera Que é o de salvar, beleza E agora já salvou aqui, galera Salvou tudo direitinho E agora eu vou tá entrando lá No nosso Manicraft E vocês vão ver Que eu já vou entrar lá Com a câmera, beleza E beleza, galera Voltei aqui, mano E como vocês podem ver Nossa, mano Eu tô muito feio, velho Na moral Essa cirurgia não me fez bem mesmo, hein É, realmente Como vocês podem ver Agora estamos aqui com a câmera Na nossa mão Sem mods E sem addos Aqui no nosso Manicraft Ó, eu vou mostrar pra vocês Que não tem addos, galera Ó Porque se tivesse addos Estaria aqui, né Mas não tem addos, galera Isso daqui Basicamente a gente chegou lá Colocou o nome câmera, velho E já apareceu aqui, né, velho Olha que da hora, mano E agora eu vou tá mostrando pra vocês Que essa câmera tira foto, ó, galera Aí, ok Ó, tira uma foto minha Deixa eu tira uma foto mais chave Pro Instagram Beleza? Ó, vou tirar essa foto aqui, galera E vou postar lá no meu perfil do Instagram E vocês vão lá e curtem E fala que veio pelo vídeo, beleza? E não é só isso que essa câmera faz Se eu não me engano Não tem como colocar ela no chão, velho E ela vai explodir E vai tirar uma foto sua também, velho Tipo um flash aí Tipo aquelas câmeras antigas mesmo, beleza? Aí, mano Consegui Agora é só a gente tá clicando aqui Em fotografar Aí, mano Aí, vai tirar uma foto minha Ó, ela vai explodir Olha que da hora, velho Agora, pra onde a foto foi? Eu não sei, galera Mas, mano Isso daqui foi o vídeo, cara Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dê seu like Se inscreva-se no canal E o link do aplicativo Vai tá aí na descrição Para vocês estarem baixando E fazendo isso Desbloqueando essa câmera No seu manicote, beleza? Bom, então é isso, galera Muito obrigada Que assistiu até aqui Falou e até o próximo vídeo Não se preocupem Que nos próximos vídeos Eu vou voltar com minha cara normal, velho Eu vou... Hoje eu vou no hospital de novo Vou fazer essa cirurgia E vou voltar ao normal, beleza? Então é isso, galera Falou e até o próximo vídeo Fui!